Então esses animais às vezes servem, né? A pessoa tá dormindo, tá descansando, esses animais servem como uma proteção. Porque se alguém chegar ali pra poder fazer uma maldade, o animal vai alertar aquele tutor, vai fazê-lo acordar. Serve como cão de guarda, então? Exatamente isso. Os nossos assistidos, eles falam isso pra gente. É a nossa proteção. Meu cãozinho é a minha proteção.